Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher de Deus, mulher abençoada. Como é bom estar aqui mais uma vez com você na Boas Novas. A Boas Novas que é essa grande missionária, levando a palavra de Deus, a verdade que liberta, falando de Jesus, o Jesus que salva, que cura, que restaura. Você já orou e falou com o Senhor Jesus nessa tarde, nesse dia? Tenho certeza que ainda tem tanto tempo para a gente encontrar com o Senhor. Que tal procurar o Senhor, estar aos pés do Senhor, de manhã, de tarde e de noite? É muito bom poder ouvir a voz dEle, também colocar as nossas necessidades diante do Senhor, falar para Ele que nós estamos precisando, o que nós estamos sentindo e também verificar o que a gente pode fazer a mais, né? O que a gente pode fazer para os outros? É muito importante a gente refletir sobre esse assunto. Inclusive, o tema de hoje, que a gente vai falar, é sobre ideias para montar a mesa de jantar. O lugar de família, o lugar de receber amigos, o lugar aconchegante, um lugar para se estar em paz, estar com alegria. E ali também, na mesa, a gente passa uma mensagem, né? Que essa mensagem seja também de amor. Eu me lembro, um pouquinho, sabe, falando sobre mesa, uma das passagens que vem logo na minha cabeça quando a gente fala de Jesus, é do Senhor, quando Ele está na mesa com os Seus discípulos. O Senhor, Ele teve um dia que Ele sempre sentava com os discípulos, ceiava com os discípulos, né? Mas teve um dia especial que Ele ceiou com os Seus discípulos e Ele partiu o pão. E também compartilhou do vinho, dizendo, né, naquele momento que aquele pão era o seu corpo e o vinho era o seu sangue, que nós devemos fazer isso em memória dEle. Quão precioso é estar na mesa. O Senhor pode ter feito isso em qualquer lugar, né? Mas Ele queria mostrar a importância de estar em comunhão. Ali eles estavam olhando um nos olhos do outro. Eles estavam quietos, não estavam distraídos com outras coisas. Como a gente tem se distraído, né? Às vezes com o celular a gente senta a mesa. E eu creio que esse tema de hoje, a gente vai aqui falar com as nossas convidadas, vai apresentar aqui uma mesa bonita para você. Mas também não é só isso, né? A gente pode caprichar e deve caprichar nessa mesa, fazer ela decorada, fazer ela bem bonita, com sabores maravilhosos, né? Cheia de sabores. Mas também precisamos observar como é que está o nosso coração diante dessa mesa. Como é que está o meu relacionamento com o meu marido? Como é que está o meu relacionamento com os meus filhos? Será que eu tenho ensinado alguma coisa quando eu estou na minha casa? Quando eu estou nesse ambiente que eu quero que ele fique tão lindo, tão confortável. Mas será que ele tem produzido fruto? A palavra de Deus diz que nós devemos semear, né? E se ele cair em terra fértil, essa semente, ela produz fruto. Será que eu tenho feito isso na minha casa? Que esse programa possa gerar esse despertamento em você. Que você possa realmente ansiar por isso, né? Quando fizer uma mesa bonita, seja no café da manhã. Às vezes, né, correria que a gente está aí nesse dia a dia, a gente corre por causa do trabalho. Corre para levar as crianças para a escola. Corre para chegar em casa, para terminar de fazer as coisas que tem que fazer, arrumar a casa. E às vezes a gente faz uma refeição ou outra com a nossa família inteira. Às vezes nem tem tempo. Na semana, que tal eu escolher um dia? Não é que seja um sábado, um domingo, vamos sentar na mesa e conversar. Como é que está você? Como é que foi o seu dia? Vamos planejar? Vamos sonhar? Vamos nos abraçar? Que na sua casa seja assim. Essa é a mensagem do meu coração para você. Que você seja abençoado. Que todos os dias você possa buscar um momentinho desse, sabe? Às vezes não é nem na mesa, mas no encontro, no corredor, né? Num trabalho, com seus amigos, onde quer que você esteja, aquelas pessoas que você ama. Tira um tempinho para ele, né? Tira um tempinho para ele. Quero aproveitar e convidar você para entrar lá nas nossas redes sociais. Passa primeiramente, que eu sempre falo, lá no nosso site, na Boas Novas, www.boasnovas.tv. Lá você encontra toda a nossa programação, o canal na sua região e também pode sonar um semeador da Boas Novas. Eu convido você para, de repente, vamos dizer assim, um real por dia, 30 reais por mês. Já faz muita diferença. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, que todo mundo contribui e gera algo grandioso, que é a salvação de uma multidão espalhada pelo Brasil, espalhada pelo mundo. E, sobretudo, ore também pela Boas Novas. Nós oramos por você. Se você tiver algum pedido de oração, manda para cá, para o nosso e-mail, ou então até mesmo para o nosso WhatsApp, tá bom? Se você quiser participar aqui do nosso programa, também manda o seu contato, fala um pouquinho do que você faz e, sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E também quero convidar você para ir lá no nosso Instagram, no Facebook. A gente sempre coloca ali os nossos temas que vão ao ar. A gente também informa todos os contatos dos nossos convidados e também compartilha com você ali para você também distribuir essa informação para os seus amigos. Olha, vai ao ar um programa falando sobre aquilo. A gente sabe que você também é um canal que contribui muito com a gente. E também tem aquele espaço abençoado que é lá no YouTube. No YouTube tem todos os nossos programas para você assistir, tá? Perdeu alguma coisa? Perdeu uma receita? Quer conhecer alguma informação? Tem lá o tema. E você pode entrar e assistir todinho o programa. O bom é que você assiste na hora que você quer. E ainda também pode compartilhar e abençoar outras vidas, tá bom? Então, entra lá no nosso site, lá no canal do YouTube, também no nosso Instagram e lá no Facebook. Curte, se inscreve e nos abençoa com a tua presença também, tá? Deus te abençoe. A gente vai ter um programa, com certeza, maravilhoso. Vamos ter aqui uma mesa que vão montar aqui atrás de mim. Vamos decorar ela. Vai ser bem interessante. Você não pode perder. Tem alguma amiga aí? Tá com o celular? Pega o WhatsApp. Já manda uma mensagem para ela. Olha, vai ter dicas especiais. Então, convida ela para assistir o nosso programa, porque vai ser realmente maravilhoso. Tá bom? Então, eu quero deixar aqui para você um convite também para você entrar em contato com a gente. Manda um e-mail, manda sua sugestão. A gente esquece de falar isso aqui. Sugestão de tema. Luana, quero ouvir alguma coisa que eu ainda não vi no espaço feminino. Algum tema a respeito de algo que você tem visto por aí, tem curiosidade para saber ainda mais. De repente conhecer profissionais. A gente vai convidar, sem dúvida nenhuma, nenhuma para te abençoar, tá bom? Sobretudo, vamos começar? Vamos falar de coisa boa? Como é que a gente faz? Como é que a gente deve decorar mesas? A gente sabe que tem que colocar prato no lugar, talheres no lugar. Onde é que fica o garfo? Onde é que fica a faca? Onde é que fica o copo? Onde é que fica o guardanapo? Você sabe como é que faz isso? E aquela composição, suplá, jogo americano, toalha de mesa? A gente vai saber tudo isso aqui com a nossa convidada, a Fabiane Calvo, que é decoradora especializada em eventos intimistas. Exatamente. Que gera isso, né? Traz para perto. Acolhe, né? E eu gosto bastante por estar tão pertinho, por poder ir bem fundo, saber direitinho. É realmente, é muito prazeroso você cuidar de quem ama, cuidar de quem você gosta e cuida sempre, cuidar também na mesa. É muito especial. E a gente vai ter, então, as dicas com a Fabi. Mas tá aqui com a gente também a Carol Consorte, que é confeiteira e vai fazer pra gente um brownie. Ela tá diferente hoje, porque ela tá com o cabelo solto e loiro. Solto e loiro. Desde a última vez que eu vim aqui, eu tava morena, agora estou loira. E tava com o cabelo preso naquele dia, né? É, agora eu tô renovada. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela sua companhia, tá? Obrigada. Essa receita de brownie, né, que você vai fazer hoje. Isso, sem leite, sem ovo, uma delícia. Mais leve. Leve e gostoso. Isso que é o mais importante, né? Com certeza. E é bacana a gente aprender coisas novas que fazem bem. E aqui com a gente também uma amiga querida que veio comigo de São José dos Campos, me acompanhando e edificando meu coração aqui, uma troca gigantesca, a Marlete Guerreiro. Tudo bom? Tudo bem, minha querida. É uma alegria muito grande estar aqui, né, participando desse programa, recebendo muito, né, se enchendo de Deus, conhecendo essas mulheres maravilhosas. E a minha alegria que nós vamos falar agora, vocês vão bater um papo falando sobre alimentação, comida, coisa gostosa, mas junto vai ter esse alimento espiritual também, que é tão importante, né? Que a gente troca. Mas estou feliz de estar aqui, viu, amor? Beijo forte no seu coração e a paz do Senhor a todos esses ouvintes maravilhosos que estão aí, né, juntinho conosco. Vai ser uma bênção. Marlete, aproveitando, já quero saber de você. Fala um pouquinho do teu trabalho, da tua carreira, como é que foi? Como é que tem sido essa jornada? O mundo espiritual, ele é feito, assim, com muita perseverança, muita fé, muita determinação. E isso não tem faltado, porque o Espírito Santo sempre vai nos consolando, vai nos ensinando, vai nos guiando. E quando você deixa ser levado pelo Espírito, as coisas espirituais acontecem, né? As coisas ficam lindas, ficam mais fáceis. E esse mundo gospel, de louvor, de ministrações, ele é um tanto espinhoso. Mas quando você faz, assim, com muita determinação, com um objetivo, que é levar essa mensagem cantada para que vidas sejam transformadas, aí acontece. E é isso que é o importante no louvor, no ministério de uma mulher, de um homem, é ter compromisso com o reino. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos, eu creio muito próximo do arrebatamento da igreja, então nós precisamos estar com a visão aberta para isso, né? Alcançar vidas que necessitam de encontrar esse Jesus maravilhoso. O nome do CD? Esse novo que eu estou trabalhando é Livro do Êxodo. Que maravilha. E aí você vai cantar para a gente, O Noivo Vem. O Noivo Vem. E a glória de Deus. A glória de Deus. Que bom, fico muito feliz de te receber. Amém, eu que estou feliz. E eu já quero te aproveitar para vir para cá, então, com o nosso espaço, para cantar a música, O Noivo Vem. Vamos adorar o Senhor juntos. O Noivo Vem. Você está vendo sinais acontecendo e cada vez isso está crescendo. Fome, terremotos, guerras, marimotos, é o sinal do arrebatamento. Estão dizendo que Jesus não vem buscar a igreja mais. Isto já foi dito há muito tempo atrás. Conformismo está aumentando, quem era serve está desanimando. Não é tempo de retroceder, Jesus está vindo aí, é tempo de se converter. Pregue o Evangelho, fale da cruz. O Noivo está chegando, fale de Jesus. Estou na Bíblia, abre a Bíblia, estude a Bíblia, pregue a verdade. Não se contamine, vive em santidade. Doa quem doer, não se cale, Jesus pode voltar, se prepare. O céu é uma grande realidade, se separe amanhã, pode ser tarde. Quando o céu se abrir, eu quero subir, eu quero subir. Vou me santificar, minhas festas almas têm que estar. Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa. Vou me santificar, minhas festas almas têm que estar. Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa. Estou na Bíblia, abre a Bíblia, estude a Bíblia, pregue a verdade. Não se contamine, vive em santidade. Doa quem doer, não se cale, Jesus pode voltar, se prepare. O céu é uma grande realidade, se separe amanhã, pode ser tarde. Quando o céu se abrir, eu quero subir, eu quero subir. Vou me santificar, minhas festas almas têm que estar. Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa. Vou me santificar, minhas festas almas têm que estar. Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa. A meia-noite ouviu-se um clamor. O noivo veio ao encontro da noiva. Ele é mais brilhante que o sol. Suas vestes é de linho puro. O tempo passou e a promessa continua. Ele vem, o noivo vem. O noivo vem, o noivo vem. Ele vem. Ele vem, o noivo vem. O noivo vem. Ele vem. Ele vem, te prepare. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Vou me santificar, minhas festas almas têm que estar. Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa. Vou me santificar, minhas festas almas têm que estar. Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa. Ele vem. Jesus vem. Ele vem. Ele vem. Te prepare. Ele vem. Jesus vem. Ele vem. Te prepare. Ele vem. Ele vem. O coisa boa é chegar nessa cozinha e ter uma receita doce, né? De tarde a gente quer sempre uma coisinha a mais. E o melhor ainda é o que a Carol falou, que é mais light, né? É diferente, não tem lactose. Essa receita eu desenvolvi, não tem lactose, nem um derivado de leite. O açúcar é um açúcar demerara, então ele não passa pelo processo de refinamento e tudo mais. É mais leve, mais tranquilo de comer sem culpa. Claro que tem que comer sempre com moderação, né? Qualquer tipo de doce. Mas, enfim, aqui a gente come com uma consciência, né? Carol, fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido. Bom, eu trabalho com os dois tipos de culinária, né? Tanto a tradicional quanto a inclusiva. Tenho muita procura pela questão de sem lactose, sem glúten, sem leite. Esse é um mercado que está crescendo muito. Então, a gente trabalha em cima disso, né? Você também dá aula? Muitas pessoas que dão aula de produtos sem leite, sem ovo, justamente para que esse mercado cresça. Mas com muito sabor, com muitas delícias. Com certeza. Então, vamos para os ingredientes para a gente aprender a fazer esse brownie maravilhoso que a Carol trouxe para a gente, que ela desenvolveu. Com certeza, essa receita é minha. É uma receita que ela vai compartilhar com a gente, porque é maravilhosa. É uma pessoa especial. Vamos lá? Cadê na tela? Tá na tela? Ingredientes na tela. Então, para fazer o brownie, os materiais são 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar demerara, 3 quartos de xícaras de açúcar de chocolate em pó, 3 quartos de xícaras de óleo de girassol, 1 xícara de leite vegetal. Eu parei porque eu fiquei pensando em leite vegetal, ela vai explicar para a gente. Vou explicar direitinho. Uma pitada de sal e uma colher de chá cheia de fermento em pó. E aí, me conta o que é esse leite vegetal. Bom, o leite vegetal é o seguinte, o leite de vaca é de origem animal. O leite de origem vegetal, ele pode ser tanto o leite de arroz, quanto o leite de aveia, leite de amêndoas, de soja. Tudo isso a gente acha na natureza, não machuca os animais. E faz bem. E faz bem, tem um gosto bom e a gente tenta buscar alternativas. Na verdade, saiu agora uma pesquisa muito séria, que o ser humano não deveria consumir leite. Na verdade, até os 7 anos, o corpo das crianças absorve bem o leite, a lactose. E o adulto não. Pode ver que nenhum animal consome leite, só o ser humano, né? Exatamente. Então, assim, essa questão de aprender a lidar com isso, mudar de repente sua dieta, para que a gente possa beneficiar o nosso organismo, é uma atenção que deve ser dada. Então, por isso... O leite de vaca é para o bebê, para o filhinho da vaca. Verdade. Mas tudo bem, vamos nos acostumando, né? Com essa ideia. Vamos lá. Bora colocar a mão na massa? Vamos lá. Primeiro a gente mistura os secos. A farinha de trigo. Aqui já está o chocolate em pó e a pitada de sal. O açúcar. O açúcar. Já dá uma mexidinha para ficar bem homogênea, né? A massa. Isso. Eu gosto sempre de misturar para que ela não fique com um lado... Mais cura. Com um gosto, né? Com um gosto diferente. Então, o ideal é sempre misturar bem. Só o seco. Porque quando você for introduzir a questão, a parte líquida, já está... Já está bem misturadinho. Bem incorporado. Legal. O leite, esse leite aqui, já é de chocolate. É um leite de arroz com chocolate. E você encontra já pronto? Qualquer mercado. Tá. Mas também pode ser leite de amêndoas, leite de castanha? Pode. Funciona com qualquer tipo de leite. O leite de coco, para quem gosta daquele saborzinho, né? Com certeza. E dá para fazer com óleo de coco também, no lugar do óleo de girassol ou de soja. E você sabe a proporção? Fica parecida? Parecida ou... É, pode usar a mesma proporção. Nele na textura líquida, né? Isso, na textura líquida. Hum! O barulhinho que está fazendo, né? Do óleo. Ó. Está misturando umas bolinhas. Aí, agora, força no braço. Ah, com certeza, porque essa massa... A Carol é magrinha, né? Ela tem força, está conseguindo. A massa do brownie é diferente, porque ela é uma massa mais consistente. Encorpada, né? É diferente da massa de bolo, que ela é uma massa um pouco mais líquida. Não pode ficar aerada também. Exatamente. Então, aerada como a gente faz numa batedeira, né? Eu gosto... Olha, eu sempre busco receitas que a gente possa fazer com a mão, bater com a colher... Não tem dificuldade. Para fazer em casa. Não tem desculpa. Mais ou menos isso. Não tem. A gente tenta sempre facilitar a nossa vida, porque quanto mais complicada a receita é, pior fica para a gente fazer em casa. Ainda mais nessa correria do dia a dia, né? Agora eu estou colocando o fermento por último. Porque eu sempre digo que quando a gente coloca o fermento antes, a gente corre o risco de ativar ele. Aí fica muito saborizado, né? E aí a gente não consegue o efeito que a gente espera. Então eu sempre busco misturar no final. Gente, hoje a gente vai conversar sobre ideias para montar uma mesa de jantar, almoço, para aconchegar, né? E nada melhor que ter uma receita dessa também. Então, ó, já aproveita, faz o brownie, depois pega as dicas, arruma essa mesa. Tá pronto, ó. E enche a tua casa de amor. A gente pode colocar nessa hora nozes, amêndoas, o que mais a gente quiser colocar e misturar, o que for, para agradar o nosso convidado, marido, o que for. Quando a gente vai acrescentando essas sementes, a gente também coloca mais fibra, mais nutrientes, né? Com certeza. Óleos que são ricos e fazem muito bem. Com certeza. A castanha do Pará também é muito boa. Essa forma. Se for feito o leite da castanha do Pará, eu posso usar depois aquela, o processo da castanha que sobrou aí? A castanha mais macia? É, porque você fez o leite da castanha, vai sobrar aquilo que você coa, né? Pode colocar como se fosse um coco? Eu gosto sempre de usar ela mais, ela bem crua mesmo, ela mais resistente, porque ela dá uma textura diferente no brownie. Eu nunca fiz dessa forma que você tá falando. Porque ele fica tão, fica bem triturado, fica meio que parecendo um coco. Com certeza vai dar um gosto bem bom na massa, sem dúvida. Experimente e conta pra gente, gente. Manda uma mensagem, manda um e-mail. Faz aí, aí foi, hashtag, receita do espaço feminino. O que que colocar, gente? Põe aí, Paula, hashtag, receita do espaço feminino. Vou cobrar lá no Instagram as nossas receitas pra você, tá? Com a foto, produção vai fazer, mais trabalho pra produção e hashtag, receita do espaço feminino pra quem quiser. Luana, eu tô usando uma forma um pouco maior, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais fino. Porque a gente vai rechear ele, a gente pode trabalhar o brownie em cima dessa textura, assim, um pouco menor, pra gente poder fazer outros tipos de montagem nele. Rechear, colocar com sorvete. E aí, o que mais a gente tiver em mente. Tá ótimo. A gente dá uma batidinha. Pra nivelar, né? Com certeza, pra deixar ele bem... Tá pronto, gente. A receita é pronta, assim, rapidinho, foi. A gente vai pro forno agora, só esperar ele ficar sequinho em cima e tá pronto. Tá ótimo. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço feminino, falando aqui sobre um aconchego pra sua mesa, pra sua casa. Então, não sai daí, continua aqui na Boas Novas. Olha que legal, gente. Hoje a gente falou, tá falando, né? Vai continuar aqui, conversando sobre ideias pra montar a mesa e vamos colocá-la na prática. Exatamente. Já estamos aqui nesse espaço, todo preparado pela Fabi, que trouxe ideias super interessantes pra gente. E aqui ela vai passar essas informações e essas dicas. Fabi, tu trabalhas com isso? Trabalho. Como é que é que funciona? Eu sou decoradora e me dedico a eventos. Então, desde mesa de doce, a ambientação desse evento, ou receber em casa uma mesa aposta, com a ambientação da casa, né? Preparar a casa para receber alguém, ou mesmo aniversário, batizado, enfim. Aquele mais tradicional, né? Exatamente. Porque aqui ela vai trazer um pouquinho, então, dessas dicas. Só que eu acho legal falar isso, porque se a pessoa não consegue, ela acha assim, ah, eu tenho muita dificuldade. Então, chama o profissional que vai te ajudar, né? E vai fazer a sua festa ficar mais especial, o seu jantar, o que seja, né? Exatamente. Vamos começar, então, com as dicas? Vamos. Aqui, o que eu procurei fazer? Eu misturei muita coisa, tá? Tá bem misturado. Por quê? Geralmente, em reunião familiar, dia dos pais, Natal, Ano Novo, enfim, que acontece com mais pessoas, fica naquela, né? Ah, não vou colocar uma mesa aposta, porque eu só tenho seis pratos desse, oito daquele. Então, aqui eu misturei bastante de propósito, para mostrar que a mistura, ela pode, ela é permitida, ela dá certo e fica bonita. E outra coisa, acho bacana que você também vai fazer uma composição, que de repente traz ideias, né? Exatamente. O que eu tenho que possa ter a ver com isso? O que eu mais gostei foi desse clássico, mais clean, que parece para mim, que é o meu perfil mais moderno? E assim, ela pode criar, né? Exatamente. Quando a pessoa está começando, ela tem medo de arriscar, ela fala, né? Ai, eu não dou para isso, não sei fazer. É como vestir uma roupa, a gente veste a mesa. É começar mesmo com mais simples e uma regrinha que vai ajudar a pessoa, que não é uma regra, mas é uma dica. A louça é transparente, que antigamente usava muito aquele prato de vidro transparente e está voltando hoje, é comprar ela branca, lisa. Aí, o jogo americano, estampado. Se a louça tem estampa, usa ele liso. É uma forma da pessoa começar. Ou pelo menos mais neutro, né? Exato, porque aí a estampa com estampa, aqui vai ter estampa com estampa, aí já começa mais uma regrinha. E aí arrisca mais. Exato. Aí tem que ser na mesma palheta de cores, para ficar harmônico, tem que ter uma lógica. O perigo para errar é maior, se você não tivesse cuidado. Exatamente, por isso que o bom, para quem está começando, é fazer o quê? É colocar o liso com estampado. A louça é lisa, coloca estampado. Se a louça é estampada, coloca lisa. E outra dica é sempre seguir aquela palheta. Pode ter vários tons, mas se está no azul, tenta seguir no azul. E aí, com isso, ela vai tendo confiança, vai criando confiança e aí começa a ousar, ousar e vai ficando... E quando você pega, que eu vou perguntar para as meninas aqui, vocês fazem isso? Tem esse cuidado? Eu já tive o prazer de sentar na mesa com a Marlete, né? Verdade. Hoje também, né? É verdade. Estamos juntos, vamos para ir no restaurante. Não conta tanto, mas o papo foi maravilhoso. Mas tem esse cuidado, essa preocupação? Já fez isso? Fala um pouquinho. Você acredita que eu não parei ainda para pensar nisso? Nunca tive essa preocupação. Estou achando muito interessante ela ter misturado, assim, as cores. É muito legal porque, às vezes, falta mesmo. Chega aquele convidado da última hora e você não tem, não está preparado. Então, eu achei muito interessante. Olha que lindo aquele prato que ela acabou de montar, como ficou interessante. Esse tom mais neutro. Muito legal. Ficou muito bacana. O que é legal disso é que mostra que você não fez de qualquer jeito, né? Exatamente. Você fez ali com capricho, você se preocupou, você planejou, você foi atrás, né? Se organizou, no mínimo, escolheu bem ali o que você tinha, arrumou os lugares. Carol, você tem, já fez isso? Bom, eu faço, mas eu estou sempre na cozinha. Então, a preocupação é no forno. Então, a gente, às vezes, se enrola completamente. Se liga muito lá na panela e esquece a mesa. Exatamente. Aí, a gente fica com medo, né? De usar a louça errada e não combinar. Enfim, eu tenho sempre essa preocupação. Tento montar um prato para que ele fique harmônico e tenha uma... As cores combinem, né? Porque fala na gastronomia que as pessoas comem primeiro com molhar, né? Não, certamente. E a gente também come com a composição da mesa, né? Fica mais aconchegante. É, você, visualmente, né? Tem toda a diferença. Vamos lá, então. Explica para a gente como é que você está fazendo. Aqui eu já comecei a colocar. Está vendo? Olha, aqui o que nós temos? Nós temos quatro tipos de jogos americanos, que é essa parte de baixo, né? Aquele aqui, esse primeiro... Esse aqui fica quase como um suplá também, né? É, ele parece um suplá, mas na verdade ele é um jogo americano. Mas poderia, se tivesse um jogo americano embaixo e ele, né, dá até para brincar. É, poderia, poderia. Poderia ter uma toalha aqui, que esse aqui caberia. Agora, aquele jogo americano em cima de uma toalha já não dá, né? Esse aqui é de papel, olha. Ele está misturado papel com tecido e essa palha. Então, tem bastante mistura. Nós temos quatro jogos de prato diferentes, branco, esse, né? Esse decorado, esse aqui e aquele ali creme, ele é bem clarinho, está vendo? E combina bem com o tecido também, que está embaixo do jogo americano. Aqui, outra, assim, dica, é uma argolinha que a gente usa para colocar no guardanapo e ela é de acrílico. Então, ela entra em qualquer... é um coringa, né? E fica diferente. Ela dá um charme na mesa, dá uma bolsa com uma argolinha, né? Às vezes, a pessoa não vai ter um guardanapo de tecido, mas tem uns de papéis que são tão bons, né? Que eles também ficam bonitos usando esse acabamento. Fica. Funciona incrível também, da mesma forma pode usar. São três copos diferentes, quatro pratos diferentes, quatro jogos americanos diferentes, quatro guardanapos diferentes e três talheres. Então, a mistura... E isso que fica legal, porque tudo é diferente em casa, né? É, a mistura está bem grande. Dá para ver que é uma brincadeira, que é uma coisa descontraída, leve, aconchegante. E, ao mesmo tempo, dá para ver que, realmente, a pessoa preparou aquele momento, né? Está esperando, seja para o marido, o filho ou um amigo. Foi, realmente, pensado. Receber bem, ele é isso. E a preocupação? Como é que eu faço? Está ali onde é que eu coloco? Como é que eu coloco o guardanapo em cima, do lado, em frente? Então, eu vou colocar esse ali do lado. Faça essas dicas que a gente quer colocar em prática. Vou colocar esse ali, olha, peço licença. Por favor. Aqui, eu estou colocando do lado de cabeça para baixo, mas vai certinho, olha aí. Depois eu acabo de colocar... Você está colocando os guardanapos ao lado, né? Isso, daqui a pouco eu coloco ele certinho, só para não... Tá. O guardanapo ali foi errado, por causa do meu lado. Tá. Ó. O guardanapo, ele é da mesa. Então, ele sempre fica na mesa. Se eu colocar em cima do prato, fica estranho? Pode em cima do prato. Ele poderia estar aqui, sim, tá? Não é nada grave na regra de etiqueta, ele pode estar só aqui. Se você me perguntar, o lugar correto dele é na mesa. Às vezes, de repente, se o prato fosse assim, muito cru, só para dar um charme para ele brincar ali, né? Pode colocar. Ele pode estar em cima da mesa e há quem fale, né? Há um movimento que pode colocar também do lado daqui. Porque o que é etiqueta? O certo é o esquerdo. Na escola tradicional de etiqueta, ele vem do lado esquerdo e na mesa. É bom perguntar. É porque eu não sei nada, sou zerada. Então, eu sei onde é o garfo, o básico, mas o guardanapo... Esse guardanapo... Ele é aqui. O porquê que o garfo fica na direita e... Perdão, a faca na direita e o garfo na esquerda? Porque é a posição de cortar. Como a maioria das pessoas é destra, então é na posição, tá? Toda parte da etiqueta, apesar de que tem muita gente que fala que é frescura, ela não é. Ela está para ajudar, para facilitar. Você pega assim, por isso que ele fica assim. Se a pessoa não pega assim, pergunte para a pessoa que vai lá na sua casa se ela é canhota. Não, não, mas aí tem que ser assim, e não pode. Mas eu já vi pessoas falarem assim, eu tive a delicadeza de colocar o lugar da canhota ao contrário, só para ela se sentir bem. É, mas aí informal pode, né? É um ato de... Isso é um receber bem, aí você pensou na pessoa e fez, mas o correto é aqui, tá? Lá em casa é assim, a minha filha, ela é canhota. Aí eu coloco a mesa canhota para ela, tadinha. Não, não tem problema. O copo fica inverso, tá, vamos lá. Ali o copo está errado e o guardanapo. Tipo, aqui, talheres de sobremesa sempre na frente e o garfo virado aonde espeta, né? Os dentinhos. Os dentinhos para lá e a colher para cá, justamente pela ordem do pegar mesmo, tá? Pega assim. O que que não... Porque a pessoa, ela vai cortar com a faca, mas ela vai comer com a direita. Porque ela é destra, não é isso? Ou ela vai comer com a esquerda? Então, geralmente você pega e você usa a faca para poder ajudar, ou senão você inverte, descansa a faca e inverte e come. Mas como na maioria das vezes você usa a faca de apoio, ela já vem já na posição que você vai utilizar. O copo também sempre do lado direito, se tivesse taças e eu também todas do lado direito, aqui. Do lado esquerdo... Agora, é interessante falar, gente. Direito para quem está desse lado. O direito do outro lado é o outro direito. Não é a mesa feita assim, né? Por favor. Porque eu já vi mesmo que todos os copos estão do lado direito e aí acaba ficando esse aqui, né? É, não. Na frente, mas não. É direito da frente da pessoa. Acho que a dica é, você vai fazer, você já vê que se a direita aqui, o outro é o oposto, né? Isso. Tá ok. Ali você vai fazer, consertar para a gente. Vou, vou consertar, porque como eu estava montando daqui, o que eu não posso fazer com o guardanapo? O que é muito errado fazer com o guardanapo? Primeiro, tem gente que coloca dois guardanapos. Para que dois guardanapos, né? Como diz a minha professora, muito querida, nós temos uma boca. Um já é, dá trabalho, mas um já é difícil. Pois é. Por que que veio esse movimento? Das lojas, né? O pessoal faz vitrine e coloca para poder... Vamos lá, gente, vamos comprando. É, para poder mostrar, né? As cores. Então, eu tenho desse aqui, eu tenho azul, e aí a pessoa passa, olha bonito, porque fica bonito. E aí reproduz em casa. Tá errado. Outra coisa, são aqueles bichinhos, aqueles com guardanapo que fica. Isso também, não. O guardanapo é aqui, simples. Você decora usando acessórios. Você decora com o jogo americano, você decora com uma porcelana bonita, você decora com as flores no centro de mesa. O guardanapo não decora. O que decora é o porta guardanapo e pronto. E o tecido dele, né? Exatamente. Exatamente. Deixa eu só arrumar aqui para não criar nenhum tipo de dúvida para o pessoal que está assistindo, né? O guardanapo vem para o outro lado também. Dá licença. Desculpa. Aqui. Então, está aqui uma ideia da Fabi mostrando para a gente. Ali o guardanapo também está errado. Super colorido, super divertido, né? Cheio de cor. Daqui você pode falar assim, ah, não gosto dessa composição, mas eu gostei dessa. Então, brinca com essa, né? Reproduz. Essa aqui para mim está ótima, porque é mais clássica e tal, mais harmônica. Enfim, aqui são algumas ideias para você ver e algumas dicas de etiqueta que ela passou para a gente, né? Super interessantes, legais. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar assim, olha, isso aqui é importante? Eu não falei. É da mesa? Porque aqui a gente está falando, é uma mesa simples, só tem um talher, né? Que a gente sabe que tem peixe, você pode colocar mais de um talher. Isso. É de peixe, mais copos de água, de vinho, de suco. Saladas, isso, isso. Os pratos menores, né? Se você tiver um pratinho menor, colocar em cima para a salada, para a entrada. Se for servir salada, sim. Geralmente, né? Aqui, por exemplo, essa mesa é uma mesa familiar, um almoço de domingo com a família. Simples. Né? Simples. Não tem a necessidade, a pessoa geralmente não usa o pratinho de salada, mas se for fazer um jantar e for convidar os amigos e quer fazer uma coisa mais... Mais ainda, em quintalha. Aí você coloca o prato da salada ou o prato de sopa. Tem o prato de pãozinho também com uma faquinha menor. Isso. Aí ele vem para o lado esquerdo. É do lado esquerdo. Da frente. Aqui fica o prato de pão, né? Uma coisa que não está aqui e que eu vou... Já que você me perguntou, lembrei agora. Geralmente, as pessoas falam que marcar o lugar é frescura. Não, deixa todo mundo à vontade, senta cada um onde quiser. Na verdade, esse marcar o lugar, ele é muito legal, é muito importante e funciona. Por quê? Se nós chegarmos na sua casa e você falar, fiquem à vontade, meninas, e eu sou mais amiga dela, eu vou sentar do lado dela e ela vai ficar do seu lado. Qual é a tendência? Eu vou conversar com ela mais o tempo todo. E aí forma aquele grupinho, né? Luluzinha, bolinha na mesa. As pessoas... Então, ficam várias conversas paralelas. Quando você marca o lugar, na hora que você está fazendo, você vai dividir esse grupo. Você vai intercalar homens e mulheres e você vai intercalar os amigos. O que vai acontecer? Você vai conseguir uma mesa mais... Interagem toda e intensa. Exatamente. Uma conversa mais fluida. Todo mundo vai conversar, não vai ter aqueles subgrupinhos. E fica bonitinho. Você pode fazer com um papelzinho decorado, né? Fica. De uma forma diferente. Fica. É na mão mesmo. Você pode fazer na mão, cortar aquele prisma, né? É só cortar um retângulo. No meio, dobra. Uma caneta. É na mão mesmo. Bem, bem... Assim, né? Pessoal. Pessoal, íntimo. É bem esse cuidado. E que é o que dá realmente aquele encantamento, né? Você encanta as pessoas. Pode até deixar o mimo, gente, já aqui do ladinho, né? Às vezes não vai ter uma sobremesa que eu deixo um doce. Natal fazem muito isso. Natal, geralmente... Geralmente não. É mais comum ter um mimo, né? Do lado. Tá bom. Que bacana. Gostei muito. Foi muito bom. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino e dicas pra você. Não sai daí. Agora chegou um dos momentos mais gostosos. O programa foi incrível, cheio de dicas, muito bacana. Se você perdeu, vai lá no nosso canal que vai ter todo o programa lá, todinho, pra você assistir, compartilhar, tá? Mas enquanto isso, a gente tá aqui, gente, com esse brownie delicioso que a Carol fez pra gente. E aí ela colocou a dica pra servir com sorvete e ele ainda tá recheado, né, Carol? Tá recheado. Tá recheado de doce de leite. Aqui por cima eu coloquei uma cobertura de chocolate derretido. Então ele dá uma crocância diferente. Mas tem sorvete de chocolate de flocos, né? Que é pra agradar bastante. Perfeito. A gente vai, daqui a pouquinho, né, finalizar esse programa provando essa delícia. Mas eu queria primeiramente agradecer, né, a presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração, a presença de vocês. Especial. Fez esse programa ser muito bacana. E também quero agradecer a Fairos, que é a nossa parceira aqui do Espaço Feminino. Olha só. Tô usando aqui, que eu mostro. Olha só, o anel lindo, bem moderno, com uma pulseira dourada. O meu brinco. Olha que brinco lindo. Dá todo um charme, né? A gente tá falando do Espaço Feminino. E é isso. Então, aí o contato da Fairos. E você também pode entrar lá no Instagram deles, tá? Fairos Acessórios. E aí, conhecer todas as peças. Vamos lá? Vamos provar essa delícia? Um beijo pra você também, que nos acompanhou. Continue aqui na Boas Novas. Vamos de antenados e muita programação abençoada. Quero convidar a Marlete pra cantar pra gente, finalizando esse momento especial. E adorarmos ao Senhor com a música Glória de Deus. Vamos provar essa delícia aqui, Fairo? Nossa, vamos lá, né? Fazer esse sacrifício. Sacrifício, gente. Depois a Marlete volta aqui. Sacrifício. Olha que casquinha. Gente. Destrói. Assim que é bom. Destrói. Mistura com sorvete. Vamos tirar com sorvete? Primeiro provar o brownie. Tá bom então, né? Já que ela tá falando pra provar com sorvete. Hum, olha aqui, gente. Hum. Hum, olha essa. Maravilha. Hum. Faça toda a diferença, né? Todos esses detalhes. Você viu uma sobremesa deliciosa? E ele tá exatamente como um brownie feito da maneira tradicional. Exatamente. Se você não avisa, não fala, ninguém ia saber. A gente não percebe que era diferente. Não, não percebe. Muito legal. Bem bacana, com tanta gente aí com alergia, né? Tá uma delícia. Vou pegar sem sorvete. Gente, dá água na boca, não dá? Hum. É eu vou provar. Quem era ele? Parei em sua casa receber O presente que qualquer pessoa sonha em ter Somente ver Daquele dia mesmo sem entender Sua história mudaria só porque A glória de Deus entrou em sua casa Tudo mudou com a glória de Deus Obede entrou, o milagre recebeu O que era deserto não é mais É assim que Deus faz Sua mulher que nunca se ilustreceu Está sorrindo porque agora concebeu Três meses foi notório aqui Deus mudou a história Onde a glória chega, a atmosfera muda É a presença da glória, da glória, da glória, da glória de Deus Receba a glória, a glória, a glória, a glória de Deus Tudo mudou com a glória de Deus, o pé de Edom, o milagre recebeu O que era de certo não é mais, é assim que Deus faz Sua mulher que nunca o filho nos viveu, está sorrindo porque agora concebeu Três meses foi notório aqui, Deus mudou a história Onde a glória chega de mostrar a muda É a presença da glória, da glória, da glória, da glória de Deus Receba a glória, a glória, a glória, a glória de Deus É a presença da glória, da glória, da glória, da glória de Deus Receba a glória, a glória, a glória, a glória de Deus O Cristo é morto, vai ressuscitar Onde o deserto vai frutificar O espelho vai gerar Receba a glória O Cristo é morto, vai ressuscitar Onde o deserto vai frutificar O espelho vai gerar Receba a glória A glória, a glória, a glória A glória, a glória A glória, a glória, a glória É a presença da glória, da glória, da glória, da glória de Deus Receba a glória, a glória, a glória, a glória de Deus É a presença da glória, da glória, da glória